Tem 14 processos para 8.559.05.2011, pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapati, em face da resolução homologatória 1.567 de 2013, que homologou o reajuste tarifário de 2013, as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição referentes à Seral Distribuição, diz, bem como as tarifas de suprimento da Companhia Paranaense de Energia, diretor-relator, doutor Andra Pepitone. A resolução 1.567 de 2013, homologou o reajuste tarifário de 2013, da Seral Distribuição, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição, bem como as tarifas de suprimento da Companhia Paranaense de Energia, Coppel diz, para a Seral diz. E por meio do ofício 20 de 2013, a Seral interpôs pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 1.567 com os seguintes pleitos. Considerar, no reajuste tarifário, o resultado do pedido de reconsideração interposto contra o resultado da revisão tarifária, corrigir o percentual de desconto na tarifa de energia, corrigir o valor do custo operacional e do CA e MI, publicar as tarifas de referência para o suprimento do A3A e manter a forma atual de pagamento do uso do sistema de distribuição até a segunda revisão tarifária. E também pleiteu a empresa utilizar a forma da UOC definida na audiência pública. E pela nota técnica 194, de 11 de junho de 2014, a SRA analisou os argumentos apresentados pela pensionária e opinou pelo deferimento parcial do pedido de reconsideração especificamente sobre a aplicação correta do percentual de desconto na tarifa de energia nos processos tarifários posteriores, sem a necessidade de ajustes compensatórios retroativos e pelo indeferimento dos demais pleitos ao relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração, interposto pela cooperativa Seral Diz, em fase da resolução que homologou o seu reajuste tarifário de 2013. A matéria aqui é predominantemente técnica, pelos argumentos colocados pela cooperativa, de modo que a procuradoria opina pela manutenção da resolução homologatória em função da presunção de legitimidade dos atos. Essa relatoria conhece do pedido de reconsideração e o pleito referente à consideração no reajuste dos efeitos dos pedidos formulados no pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária de 2012 da Permissionária perdeu o objeto em razão do indeferimento do pedido ocorrido na 20ª Reunião Público Ordinária da Diretoria realizada em 10 de junho de 2014. Quanto ao percentual de desconto aplicado na tarifa de energia, a SRE recomendou o parcial provimento, com o que se concorda. Segundo a área técnica, no processo de ajuste da Permissionária, foi considerado o desconto de 69,40%, ao invés de 73,09%, que seria o valor correto. A SRE ressaltou, contudo, que não houve perdas à Permissionária, que recebeu cobertura sobre o real valor pago. Desse modo, o percentual deve ser corrigido apenas para os processos tarifários seguintes. Em relação aos pleitos referentes aos itens que compõem a parcela B, custos operacionais, remuneração regulatória e que resulta na aplicação da UOC, entre outros, esclarece-se que a metodologia que baseia a definição de tais valores estão estabelecidas no PORET e que não é objeto de contestação nesse momento. A aplicação dessas metodologias ao cálculo das tarifas ocorre na revisão tarifária da Permissionária, portanto, foge ao escopo do processo de reajuste que apenas atualiza os valores definidos na revisão conforme determina o contrato de permissão. Ressalta-se que tais valores foram objeto do pedido de reconsideração interposto pela Seral Disco contra o resultado da revisão tarifária ocorrida em 2013 e indeferido na vigésima reunião pública em 10 de junho. A reunião passada. O mesmo atendimento se aplica ao pleto de manutenção da forma atual para pagamento do sistema de distribuição até a segunda revisão tarifária, ou seja, a demanda aberta em ponta e fora de ponta. A metodologia que trata esse tema foi definida no submódulo 8.2 do PORET. E referentemente ao pedido de publicação das tarifas de referência para o suprimento do A3A, a SRE esclareceu que essas tarifas possuem valores idênticos ao de suprimento em A4, não havendo, portanto, necessidade de publicar outra tabela na resolução logatória da superidora Coppel D. Assim, analisados os aspectos técnicos e acompanhência da manifestação da SRE, favorável à manutenção dos valores aprovados na resolução logatória 1567-2013. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.005905-2012-2011, voto por conhecido o pedido de reconsideração, interposto pela Seral Dizem, face da resolução 1567, no mérito da alhe parcial provimento, no que se refere à aplicação correta do percentual de desconto na tarifa de energia, sem a necessidade de ajustes compensatórios retroativos ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclama de Cretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Seral Dizem, em face da resolução logatória 1567, de 9 de julho de 2013, no mérito da alhe parcial provimento, no que se refere à aplicação correta do percentual de desconto na tarifa de energia, nos processos tarifários posteriores, sem a necessidade de ajustes compensatórios retroativos, uma vez que a permissionária obteve cobertura tarifária equivalente ao custo real de compra de energia. Próximo item. Próximo item. Obrigado.